TV Informativa, aqui o Vale se vê. Pensar em nada, negar, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sozinho na rua. Pra viver e pra ver, não é preciso muito, não, atenção, a lição está em cada gesto, tá no ar, tá no ar, o brilho dos seus olhos, eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo, hoje eu só quero que um dia tenha que viver. Hoje eu só quero que o dia termine bem, hoje eu só quero que o dia termine bem, hoje eu só quero que o dia termine bem. Sem parar pra pensar, pensar em nada, negar, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem mundo na rua. Sem parar pra viver e pra ver, não é preciso muito, não, atenção, a lição está em cada gesto, tá no ar, tá no ar, o brilho dos seus olhos, eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo, Hoje eu só quero que o dia termine bem, hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. É com essa energia toda que a gente começa o Frequência de hoje pelo canal 20 da NET ou também pela internet, pelo site tvinformativo.com.br. Eu estou aqui hoje com bruxaria de Bobs ou de Bobs e bruxaria Jupetri. Fala sobre esse projeto e nós primeiro apresenta a galera aí. Salve, 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 agradecer primeiramente a oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho aí de novo. E muito feliz de poder estar junto com a gurizada aí, né, sentindo essa vibração nova da galera aí. Bruxaria representada por mim, pelo Guzzi, que já fez parte também, o Alex que está escutando e olhando a gente aí. Tenho aqui do meu lado o Seruti, presidente do D-Bobs, o Guzzi então será nosso vocal nessa turnê, nesse projeto aí. O Thiaguinho também, vocais, percussões e percussões em geral também. O Jamil está em casa também assistindo, faz parte também desse projeto. Teve que levar a filha para lá. Teve que levar a filha, é isso aí. Não pode ver, mas enfim. Coisas de papai, né? Coisas de papai. É isso aí, o Ons e o Bons, né? E aí, como é que surgiu a ideia de juntar vocês? Cara, as duas bandas haviam terminado, encerrado suas participações em shows, em casas noturnas aí. Mas a gente sempre foi amigo fora dos palcos também, né? A gente jogava bola, a gente fazia um samba, a gente fazia um churrasco junto. E, sei lá, a oportunidade estava aí, estava a mostra para nós, estava pedindo, a galera estava pedindo para a gente voltar. E começou a surgir oportunidades e a gente falou por que que não, né? Se tem oportunidade, a gente está aí, está fresquinho para tocar, vamos lá, né? Vamos embora. Então, só reação positiva. Ó, Dibobbs e o Bruxaria estão voltando, estão voltando junto. Isso aí. E o legal, Lipe, é que o nome dessa turnê, o nome desse projeto é assim, Bruxaria e Dibobbs juntas, comemorando 20 anos de música, né? Se o Bruxaria estivesse vivo hoje, seria 15 anos de banda, 15 anos. E o Dibobbs, 5 anos também, de bastante história, né? As duas bandas que já começaram não só tocando em garagem, já começaram tocando em festas grandes, né? Do que é o coroa da galera aí? O coroa, quase 32 anos. A primeira oportunidade que vinha para o Dibobbs tocar junto foi o Buxaria. É isso aí. A primeira vez que o Dibobbs esteve no palco, na época que era de bobeira ainda, né? Ah, que era de bobeira. É, a gurizada, a gente já tinha uma noite que a gente tocava fixa aqui em Lajado e começava a dar oportunidades para bandas novas, né? E o Dibobbs, na época, foi uma dessas bandas que apareceu lá. E depois veio a dar alegria aí a toda a região e todo o estado, né? Vamos de som? Vamos lá. Vamos de quê? Maluca, Pirae. Muito bem. Essa banda vai tocar aí, não tá no nosso operatório. Então vamos de som. Qual é? Um, dois, três, quatro. Qual é? Quem tá me ligando nessa hora? Já tô domingo, deixa pra amanhã e não agora. Não é normal, já tô me mexendo, desço teu ciúme, pôr uma mão. Eu não sou de discutir por telefone. Falar direito, para de xingar, que eu tenho nome. Se vai continuar falando palco, a nossa conversa tá acabou. Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem sempre é como você quer. Encheu o saco, terminou, não dá mais. Quero distância, se toque, larga do meu pé. Parar de ficar pagando pau a toda hora. De ficar ligando sem parar. Parar, maluca pirada. Sai pela madrugada, ficando em sola pra me procurar. Parar, para de ficar pagando pau a toda hora. De ficar ligando sem parar. Parar, maluca pirada. Sai pela madrugada, ficando em sola pra me procurar. Qual é? Quem tá me ligando nessa hora? Já tô domingo, deixa pra amanhã e não agora. Não é normal, já tô me mexendo, desço teu ciúme, pôr uma mão. Oh, eu não sou de discutir por telefone. Falar direito, para de xingar que eu tenho um nome. Se vai continuar falando caldo, a nossa conversa acabou. Oh, eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem sempre é como você quer. Encheu o saco, terminou, não dá mais. Quero distância, se toque, larga do meu pé. Parar, de ficar pagando pau a toda hora. De ficar ligando sem parar. Parar, maluca pirada. Sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. Parar, de ficar pagando pau a toda hora. De ficar ligando sem parar. Parar, maluca pirada. Sai pela madrugada, de camisola pra me procurar. E aí E aí E aí E aí Muito bem, muito bem Bom, vocês já tem algumas novidades pra anunciar Mas não vão anunciar no programa, né? Quem quiser saber vão ter que curtir pela rede social Enfim, então como é que os fãs de vocês acham vocês Ou quem tá interessado em contratar o trabalho? Seruti, vou deixar contigo isso aí Já que é o cara da... Como eu sou um coroa, eu não sei lidar muito com esse negócio de... Relações públicas é com ele, né? O nosso RP tá aqui Falei, Cé Bom, então vamos fazer a maior divulgação mais no Facebook, né? Até porque o Facebook é uma mídia que abrange o nosso público Abrange o pessoal que curte o nosso som E com o Dibobbs a gente já vinha trabalhando muito o Facebook E a gente vai aproveitar o nosso Facebook do Dibobbs pra isso Pois ele já tem 4.600 seguidores Então é um número bem expressivo E acreditamos que vão fazer todo esse material de divulgação dessa turnê Que nem fizemos essa marca pra turnê, né? Juntos, comemorando 20 anos de banda 20 anos de música Então vamos fazer tudo isso no Facebook justamente pra atrair a galera E fazer a galera querer ir nos nossos shows Porque o que a gente tá fazendo A gente tá começando... A gente tá começando uma turnê que vai começar em novembro A gente tá começando agora a ensaiar Então a gente vai preparar um material totalmente diferenciado Do que é visto aqui na região E tanto pra banda quanto pro Dibobbs Quanto eu acho que pro Bruxaria vai ser uma evolução musical também Porque a gente vai fazer uma produção nossa aqui E pretende fazer um negócio diferente Pro público gostar e cantar junto com as bandas E o legal assim, né? Que toda a produção do show tem a ver com a nossa história, né? O show vai passar toda pela história das duas bandas Como começou, o que tocava O sucesso que as duas bandas tocavam de outros artistas As músicas que ficaram famosas das bandas É, não vai ser somente a... Ah, vamos tocar Não, não vai ser... A gente tá pensando em fazer um show Pensar em fazer um começo, um meio e um fim A gente vai fazer uma linha do tempo no nosso repertório Onde é que nós vamos relembrar o sucesso lá de 2000 Quando surgiu Aí vindo com as músicas que fizeram sucesso até no dia de hoje Quantas músicas ao todo em cima do palco? Quantas músicas assim em cima do palco? Pagode é uma galera, né? Aqui nós estamos tentando fazer uma acústica Estamos em cinco, em seis Mas em cima do palco vão ser dez Dez em cima do palco Sendo sete da banda, né? Bruxaria de Bobs Mais três músicas contratadas de fora ainda E o diferencial em instrumentos? O que vocês estão trazendo nesse projeto? Ah, os instrumentos são basicamente os de pagode Que nem a gente tá fazendo diferencial Que nem é o Caron Que é um clima mais... Como é que eu poderia dizer? Um clima mais swingado Um clima mais que dá uma levada Um balanço diferente Mas no mais é basicamente um instrumento de pagode Vai ter teclado, vai ter bateria, vai ter contrabaixo, né? Bastante percussão, né? Bastante percussão As duas bandas cheias de patuqueiro aí, né? Bastante coisa pra gente bater lá e fazer barulho Repiques e rebolos e pandeiros Vários Vários Muito bem Vamos rapidinho pra agenda da semana Vamos encerrar esse bloco Fica aí que no segundo bloco tem mais bruxaria de bobs pra você que tá curtindo Grande abraço o pessoal de Lajado que tá curtindo o Frequência pelo Canal 20 da NET Se liga aí, daqui a pouco a gente tá de volta com... Bruxaria de Bobs Isso aí Continue ligado, vamos curtir a agenda agora Música Bem-vindo à melhor noite da região Espaço climatizado Pub Camarotes Pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music Café Virtual A casa noturna mais badalada da região O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas Transformou a minha vida A minha carreira Meu emprego Nós ajudamos o Brasil A se transformar tão bem E conquistar seu espaço no mundo O Senac também se transforma Todos os dias Pra continuar transformando a vida de milhares de brasileiros Como nós Senac Uma nova marca A competência de sempre